Oi pessoal, eu sou a professora Débora Aguiar, sou professora de poliesporte e de policoreográfico. Bem, a gente está aqui hoje para mostrar para vocês um pouquinho a diferença do nosso poliesporte e do que é uma aula de policoreográfico. O que a gente pode fazer em um e o que a gente pode fazer no outro ainda melhor. Primeiro, na nossa aula de poliesporte convencional, a gente aprende os movimentos separados, né? Às vezes de uma forma um pouco mais dura, a aluna fica um pouco envergonhada de se soltar, acha que não leva jeito. Já no policoreográfico, a gente incentiva exatamente que a aluna se solte, para que os movimentos fiquem mais leves, mais fluidos, fiquem mais graciosos. Pedi para a aluna Maíra executar para mim o bumerangue compasso e o back bumerangue, exatamente como vocês aprendem na aula de vocês, ok? Logo em seguida, eu fiz os dois movimentos para vocês perceberem uma pequena diferença quando a gente resolve soltar mais o corpo para poder libertar mais o movimento. Quando eu executei, o que eu tentei fazer? Eu tentei jogar mais o meu corpo, sustentar mais o meu peso para tornar o movimento mais leve. E assim a gente consegue fazer com que o movimento fique mais fluido, entenderam? No nosso último movimento, eu pedi para a Maíra executar uma piruete one hand. Agora eu peguei o mesmo movimento e dei uma pequena enfeitada, para a gente poder perceber que a gente pode fazer coisa diferente também na nossa aula. O policoreográfico, ele está aqui para isso, para pegar os movimentos que você aprendeu lá no Poli Esporte e enriquecer, fazer com que você ligue melhor os movimentos, trabalhe novas possibilidades, crie várias coreografias lindas e bem fluídas, entenderam? Se vocês gostaram desse vídeo, clique em gostei, deixe um comentário com uma sugestão para a gente poder produzir mais conteúdo para vocês, ok? Oi!